Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Foi liberado na sexta-feira a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2018. O lote de restituição contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Nesta primeira fase, mais de 2 milhões de contribuintes serão contemplados, entre eles idosos e pessoas com deficiência. Para saber se você teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita na internet ou ligar para a Receita Fone, no número 146.